Nossos pontos fortes podem se tornar nossos pontos fracos. Abraão, conhecido por sua fé, fracassou ao mentir, temendo perder sua vida. Moisés, conhecido por sua mansidão, ele fracassou ao irar-se e ferir a rocha, duas vezes. Observe também que Pedro, conhecido por sua coragem, fracassou ao negar que conhecia Jesus. Observe também que não somos tentados apenas nos nossos pontos que demonstramos fraqueza, mas também naqueles que pensamos dominar com tranquilidade.